Salve, salve galera, RyzenGamer trazendo mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez aí pra estar trazendo um pack de som aí top pra caramba, um ronco V8 aí, que foi liberado lá no canal do Fernando Gamer, tá ok? Eu vou estar mostrando um ronco aqui, né? Nessa Scania aqui do RJL, mas o ronco ele tá válido aí pras Scanias do RJL e pras Scanias NTG original do jogo, né? A NextGin, tá funcionando também nas Scanias que forem editadas aí da base do jogo, tá ok? O link de download vai ser direcionado lá pro vídeo do Fernando, então assistam o vídeo dele lá, que ele tem algumas explicações legais lá sobre o pack de som E outra coisa, pra descompactar o mod tem uma senha, tá ok? Então tem que assistir o vídeo dele lá pra poder tá pegando, beleza? Então curtam aí o som da Scania e a nós, tamo junto, RyzenGamer, valeu, falou, eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.